O que parecia impossível para eles, aconteceu. Boa tarde, galera! O sucesso meteórico. Graças ao primeiro e único disco lançado em 1995, depois de cinco anos fazendo shows em quermesses e bailes da cidade de Guarulhos, na grande São Paulo. Cinco jovens, Bento Rinoto, Júlio Raseck, os irmãos Samuel e Sérgio Reoli e Dinho. Eram pura irreverência. Surpreenderam até mesmo a gravadora com o fenômeno Mamonas Assassinas. Esse fenômeno chegou a fazer quatro shows por dia, muitas vezes até sete shows na semana. Eles haviam descoberto a chave para o sucesso, a irreverência. Com tantos deboches e brincadeiras no palco, o grupo encantou primeiro as crianças e logo depois os adultos, que decoraram todas as letras do disco. As músicas eram sátiras com o sertanejo, forró, axé. E a cidade de Santos ficou marcada no mapa do Brasil, juntamente com a Brasília Amarela. Aliás, a Brasília pertencia ao vocalista Dinho e ajudou a transportar os meninos lá de Guarulhos para as primeiras posições nas principais rádios do país. Na carreira que durou tão pouco, eles lotaram estádios nas cidades em que se apresentaram. O último show, por ironia do destino, foi em Brasília. Legal, chegamos! Foi a última escala do Quinteto Diversão. Como um dia escreveu o jornalista Arnaldo Jabur, os Mamonas eram os Rolling Stones dos nenéns. Com músicas ingênuas e, além de tudo, boas e bem feitas, falavam de coisas simples que podem deixar qualquer pessoa feliz. Eles não escondiam que tinham medo de voar. Mas isso também os fascinava. Em várias entrevistas, brincavam com a possibilidade de um acidente aéreo. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Até que Júlio Rasek tem um sonho perturbador. O Learjet caiu na mata da Serra da Cantareira e arrastou com ele o sonho de cinco jovens e a alegria de um país inteiro. Para quem acompanhou o sucesso dos Mamonas Assassinas, a sensação que temos é que essa turma saiu de férias com a Pichula, que a Kombi está quebrada lá na praia e foram levar a galera de caminhão para comer feijão. Obrigada, Mamonas!